Não me bota amor Você pode ser ótica Você pode ser um esqueleto Um dinheiro e um tombejo Tentando um gringo pra lá Faça minha barba Abreia e sempre forte O galo de brilho e forte Não tem que descançar Hoje é uma clássica Daí entra na ginástica Fora da cibernética Uau, uau, papi gay Uau, uau, papi gay Uau, uau, papi gay Ai, eu sei, eu sei Eu amo, papi gay